Fala, galera! Bruno de Palma aqui. Hoje a gente vai quebrar um grande mito da Idade Média sobre a educação dos camponeses. Será que os filhos de camponeses eram educados? Tinha alguma educação? Ou era tudo burro? Vamos ver aqui. Vem comigo. Fala, galera! Mais um vídeo aqui no Caverna Medieval. E hoje eu vou trazer um conteúdo muito legal. Eu já falei sobre as universidades medievais, como as universidades nasceram da Idade Média. E hoje eu quero trazer se o camponês era educado ou não, se ele tinha instrução ou não, como é que isso acontecia na Idade Média. Vamos ver. Mas antes, já sabe, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E tá tendo vídeo todo dia aqui no Caverna. Volta todo dia aqui às 18 horas, porque todo dia vai ter um conteúdo novo no Caverna. Vamos ver aí esse vídeo sobre a educação dos camponeses medievais. A educação formal acontecia sim na Idade Média, só que isso era mais pros nobres e ricos. E as crianças camponesas? Elas eram educadas na Idade Média? Elas frequentavam a escola? Pra simplificar, não. Mas calma, a gente vai explicar isso melhor. Grande parte das crianças medievais, aquelas pertencentes à classe camponesa e até à classe burguesa, não iam para a escola. Só que elas eram educadas sim, de uma maneira diferente do que educamos as nossas crianças hoje. Existem muitas razões pelas quais poucas crianças de famílias camponesas medievais frequentavam a escola. A mais óbvia de todas é que a alfabetização, especialmente em latim, era totalmente desnecessária pra trabalhar na agricultura, colher vegetais e criar gado. Em um sistema de estagnação social, como foi a Idade Média, que permeou grande parte da Europa medieval, era praticamente perda de tempo alguém aprender latim, aritmética ou até retórica, quando suas vidas seriam passadas integralmente no campo, plantando, colhendo. Ainda haviam muitas crianças que aprendiam as profissões que estavam na família há séculos. Como a cultura medieval era baseada na tradição oral, passar o conhecimento oralmente, você não tinha aí o YouTube medieval, você podia acessar o conhecimento e aprender uma profissão. Eram raros os livros que você podia aprender profissão, e como a gente já viu, as pessoas não sabiam ler em latim, que era onde o conhecimento era mais solidificado. Então, as profissões eram passadas de geração em geração. Sendo um camponês ou um filho de artesão, você ia aprender desde criança a profissão da família, ajudando nas tarefas básicas, até se tornar um mestre naquela atividade e poder contribuir para a renda da família. Agora, frequentar a escola significava que os pais tinham aspirações mais altas do que a vida do camponês para os seus filhos, como uma futura carreira nas ordens cléricas ou na administração senhorial. Só que isso foi uma realidade só na Baixa Inade Média, quando as cidades cresceram e a burguesia surgiu. Antes, as escolas eram raras nos feudos e em áreas rurais. De fato, a maioria das escolas estava localizada em cidades, como as escolas catedrais ligadas à sede da diocese, ou as escolas municipais, chamadas de escolas de gramática, que surgiram na Idade Média tardia. No entanto, enviar filhos para uma instituição urbana significava ter que fazer uma longa viagem ou ainda encontrar alojamento na cidade. Essas opções tinham um custo financeiro que nem todas as famílias camponesas podiam ou queriam arcar. O dinheiro, então, é mais um fator que explica a falta de educação escolar entre as crianças camponesas. Só que o dinheiro só circulou entre as classes, fora da nobreza, lá no final da Idade Média, quando o comércio e as cidades refloresceu. Uma fonte que era mais acessível de educação para as pessoas comuns eram os mosteiros e eram diferentes do que a gente pensa, que só o monge entrava lá para ter educação. Existia muito trabalho filantrópico nessa época. Essas instituições, muitas das quais foram estabelecidas no campo, os monastérios, tinham uma escola monástica lá dentro. Embora inicialmente fossem reservadas para os oblados, também haviam vagas disponíveis para as crianças das áreas vizinhas, para os camponeses. No entanto, enviar uma criança para a escola tinha um alto custo financeiro para as humildes famílias do campo. E como elas faziam, as escolas monásticas inglesas, como nesse exemplo, podem ter adotado uma política mais aberta em relação ao ensino de crianças camponesas pobres. O Mosteiro de São Albão, localizado a cerca de 35 quilômetros ao norte de Londres, e cuja escola de gramática foi inaugurada em 1286, foi um desses lugares. A partir do século XIV, a escola foi beneficiada por indivíduos ricos, que ofereciam apoio financeiro para a educação dos pobres, que provavelmente vinha das propriedades senhoriais circundantes. Embora as escolas monásticas certamente oferecessem oportunidade para alguns, a maioria das crianças camponesas não recebia educação formal. Elas ficavam em casa, aprendendo a serem fazendeiras ou artífices, como falamos. Dois exemplos que fornecem informações sobre a atividade diária das crianças são as histórias dos milagres na Inglaterra e os inquéritos do legista, conhecido como Coroner's Rose. Ambos lançam uma luz dramática sobre a história das crianças. Em essência, são relatos secos de acidentes e mortes. No entanto, eles também iluminam o contexto dos acidentes, e fornecem informações sobre a maneira como as crianças adquiriam experiência. As crianças acompanhavam seus pais na mansão do Nobre, aprendendo por meio de observação e experiência. O registro do legista de Baird Forchar relata um acidente envolvendo um menino de 10 anos de idade. Ele estava trabalhando na cozinha da mansão quando deixou cair a faca e feriu o próprio pé. Várias crianças rurais também trabalhavam ao lado de seus pais em oficinas. As crianças eram membros ativos da indústria da cerâmica inglesa. Elas buscavam, carregavam e desoteavam a argila, preparavam bolas de argila e faziam parte das panelas, adquirindo gradualmente habilidades na área. Ao contribuírem para a economia doméstica, as crianças adquiriam conhecimento valioso e prático. No entanto, o aperfeiçoamento das habilidades agrícolas, artesanais ou de gerenciamento doméstico geralmente ocorria durante a adolescência, quando se recebia maiores responsabilidades. Os registros de Baird Forchar, por exemplo, nos contam sobre Robert, de 11 anos, que estava cuidando do gado de seu pai quando foi atingido por um raio. Caralho, que sorte, o cara foi atingido por um raio no meio do campo enquanto cuidava dos gados. Mas a gente está vendo aqui como as crianças realmente ajudavam desde criança e elas aprendiam sim, elas tinham uma educação, mas era uma educação da profissão, da profissão que elas iam ter para o resto da vida. De acordo com estimativas de Jeremy Goldberg, historiador inglês, um em cada dez moradores rurais da Inglaterra, com 14 anos ou mais, ia trabalhar como servo para o Sr. Feudal, enquanto alguns adolescentes rurais permaneciam perto da sua comunidade para trabalhar. Muitos se mudavam para uma cidade próxima, onde o emprego em artesanato e nas casas de famílias ricas era mais comum. A migração de jovens trabalhadores para áreas urbanas aumentou consideravelmente após a peste negra em toda a Europa Ocidental. É legal falar sobre isso, aqui tem um vídeo sobre a peste negra, que como a peste negra dizimou mais de 50% da população da Europa, muito da arte, dessa experiência oral trocada foi perdida, porque as pessoas não escreviam, elas trocavam oralmente. E quando a pessoa que tinha o conhecimento morria, aquele conhecimento morreu. Então, logo depois do período da peste negra, houve aí um renascimento, não um renascimento que teve depois, mas um renascimento da arte, das profissões de artífice. Então, muita gente era demandada aí a ir trabalhar nas cidades, e muitos jovens saíram do campo para ir para as cidades, o que ainda fez crescer ainda mais as áreas urbanas ali no final da Idade Média. No caso do serviço agrícola, os adolescentes do sexo masculino eram esperados para arar e as adolescentes para ordenhar vacas. Todos deveriam semear, cultivar e colher, buscar lenha e água, e assim por diante. Qualquer coisa que o emprego exigisse. Em uma das histórias de milagres de Henrique VI, uma adolescente estava trabalhando em uma pedreira quando uma das paredes desabou sobre ela, a enterrando sobre uma enorme pire de areia. Seus colegas de trabalho conseguiram resgatá-la depois que ela rezou o santo local para salvá-la. É importante destacar que essas condições de trabalho, a gente usou alguns exemplos na Inglaterra, mas isso acontecia diferente em cada parte da Europa medieval, mas num contexto geral, em toda a Europa medieval, lá do comecinho até o fim, as crianças sim eram educadas, mas na profissão que as suas famílias professavam há séculos. Então o filho do padeiro ia virar padeiro, o filho do lenhador ia virar lenhador, o filho do ferreiro ia virar ferreiro, e as meninas geralmente faziam serviços do lar, podendo até fazer vinho e cerveja, como a gente já falou nos vídeos aqui. Curtiu esse vídeo? Compartilha com os amigos para eles saberem como é que era a educação das crianças camponesas da Idade Média, que é uma curiosidade muito interessante. E a gente está tendo agora vídeo todo dia às 18 horas. Então fica aqui, porque amanhã vai ter vídeo às 18 horas, e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí